Em Anáquari tem um projeto que promete tirar o nome de milhares de pessoas do vermelho, pelo menos no que diz aí a respeito à taxa de lixo. O Procon implantou uma maneira de fechar acordos entre os devedores e a empresa que faz esse serviço. A repórter Danilando tem mais detalhes sobre como funciona, como tudo isso funciona. O projeto ainda está em fase inicial, mas é destinado para aquelas pessoas que não pagaram a taxa de lixo e hoje possuem algum débito pendente junto à concessionária que explora o serviço aqui em Anáquari. Esses devedores serão comunicados por carta que chegará em casa e depois eles devem comparecer aqui no Procon, onde será feita uma audiência. Eu converso agora com o gerente do Procon de Anáquari, Michael de Quadros, que vai passar mais informações. Bom, Michael, quem pode participar? Pessoas que não descumpriram nenhum acordo com a concessionária Recicle e também não tem ação de cobrança ajuizado no POR. Bom, e quantos, aliás, que tipos de acordos vocês devem oferecer para esses consumidores? Olha, a Recicle vai oferecer acordos proporcionando descontos de multa, um parcelamento mais dilatado, de uma forma que fique mais flexível para o consumidor pagar. Bom, e quantos consumidores hoje estão inadimplentes aqui no município só com esse débito da taxa de lixo? Olha, a informação que temos é que há aproximadamente 2 mil pessoas que estão nessa pauta para fazer essa audiência e participar desse projeto. Muito obrigada, Michael. Conversamos então com o gerente do Procon aqui de Anáquari. E é isso, né? Quando o consumidor consegue colocar o seu nome em dia, ele volta a comprar no comércio e a economia gira. Se você está em dúvida se pagou ou não a taxa de lixo aqui em Anáquari, entre em contato por esse telefone 3432 3042.